E chegamos ao final de Tata no Yusha Shield Hero Com o episódio 25 O episódio final dessa temporada Que honestamente foi bem mais fechadinho do que eu esperava E pra conseguir isso Eles adiantaram um bando de material da novel Eles mudaram várias coisas, vale dizer Colocaram algumas coisas originais também E inclusive isso, isso aí deve ter deixado muita gente feliz E em dúvida, rolou beijo? Ou isso aí foi um abraço parecendo um beijo? Eu vou discutir isso mais à frente no vídeo E esse vídeo está sendo patrocinado pelo Crunchyroll Um site oficial de animes Onde você pode assistir diversos animes da temporada Incluindo o Tata no Yusha Inclusive foi o Crunchyroll que financiou boa parte da produção de Tata no Yusha Ele pagou realmente pra produzirem o anime E você pode assistir os animes dele de forma gratuita Pelo aplicativo ou site com várias propagandas Ou pegar a versão paga Que eu acho bem melhor Não tem propaganda e tem acesso aos animes adiantados Um pouco mais adiantado Além de versões dubladas de vários animes E se você está em dúvida, você pode testar por 15 dias De forma gratuita essa versão paga Tem um link pra isso na descrição do vídeo Quem não testou ainda Eu com certeza recomendo dar uma olhada no site E bom, continuando com o Tata no Yusha Começa com uma batalha que está acirrada Ela parece acirrada inicialmente Só que aí o protagonista descobre a fraqueza da Glass Que é aquele escudo dele lá que drena a mana E pra ela isso é bem problemático Inclusive separam as lutas Fica a Raftalia na Terra lá Só que aquela batalha na Terra Embora tenha uns cortes bonitinhos até Esse episódio em geral Estava mais bem animado Geralmente guardam Boa animação pro último episódio Isso é um padrão de várias séries Caprichar um pouco mais No último episódio capricharam ali Só que a batalha na Terra Olha, aquele pessoal não parecia Estar querendo matar a Raftalia E a Raftalia a mesma coisa Era mais aquela luta de enrolação entre eles Lá uns tentando segurar o outro Mas não levando o negócio Então a sério assim Já contra a Glass ali Estava mais acirrado O protagonista até porque A Glass queria realmente se livrar dele Matar ele Ela não queria e queria na verdade Ela não parece uma pessoa ruim Inclusive Ela pede pra ele matar ela Que diz que se ele não fizer isso Eles vão continuar voltando lá Porque pro mundo dela continuar Ela tem que acabar com aquele mundo E pro mundo do Naufumi continuar Ele tem que deter aqueles caras Então é bem complicado a situação Eu achei interessante inclusive Ela queria que ele mate ele Quando ela nota que perdeu Ela pede por isso Mas de qualquer forma A batalha tá acirrada ali no começo Aí o protagonista começa a ganhar fácil dela Quando ele descobre aquele negócio De drenar a mana E aí tem a virada de novo Ela pega aquela potion Lá fica muito mais forte Inclusive O protagonista tava tentando evitar usar Aquela habilidade dele Do escudo da fúria Mas tem que usar ali Inclusive tava se preparando Pra de novo usar Aquela habilidade do sacrifício lá Mais forte que ele tem Tentado aquele caixão de pregos E tal Um negócio menos apelão antes Aquela outra é muito Bom O corpo dele ficou todo arrecaçado Por um tempão Eu não sei se era viável Ele tentar usar isso direto Mas de qualquer forma A luta deles Que não parecia tão séria assim E no começo começa a ficar mais acirrada Pra valer Até que vem Isso Tá ficando tenso pra caramba O negócio E aí joga O álcool Essa parte aí é meio Bom Digamos que no original É meio diferente O Nalfumi parece que vai Queimá-la viva Ali ele parece mais bonzinho No anime Tentam passar uma visão Muito mais boazinha dele Em comparação Principalmente ao mangá O mangá tenta uma visão Um pouco mais Bom Ele não tem peninha Ele parece que ia queimá-la ali Usar o escudo da fúria Inclusive Depois que joga um álcool Em cima dela Nela parte lá Que tá tensa entre os dois Aí joga um álcool ali Ele joga só em cima da glass Olha a fala dele no mangá Então é totalmente diferente No anime Tentaram uma visão Muito mais boazinha pra ele Em comparação ao mangá Isso aí é bem claro Desde aquela parte da vingança lá No anime Tentaram uma versão Meio original lá No caso no mangá E na Light Novel É diferente Não é daquele jeito Porque lá ele não parece Tão bonzinho assim Mas no anime Queriam dar um ar Mais bondoso e tal Pra ele e tudo mais Então não vou discutir Isso certo e errado aqui Tentaram só uma versão diferente Eu acho que vale avisar disso E de novo aqui Tão seguindo essa mesma linha Embora se o protagonista Usasse realmente Aquela habilidade Que ele tava preparando Ali no escudo Ele ia matar a glass De qualquer forma Só que não ia matá-la Com álcool Queimada viva Então foi diferente A pegada Mas poderia dar No mesmo lugar De novo o anime Fez isso Naquela parte da vingança Também As duas partes Vão dar no mesmo lugar Só que de formas diferentes Aqui de novo Acontece um negócio De forma meio diferente E o protagonista Não parece tão maligno Assim numa cena lá Que ele parecia Que ia queimar a glass Viva lá Depois de jogarem álcool Em cima dela Isso só não ocorre Porque acaba o tempo deles E eles voltam Pro mundo deles Acaba o tempo da onda No anime não Ele para ali Não faz mais nada com eles Eles meio que desistem ali E voltam pro mundo deles Acaba o tempo E eles voltam Então foi dar no mesmo lugar Só que de formas diferentes Basicamente E é isso A batalha é meio A gente chama isso De anticlimax Porque você tá preparando Pra um clímax grandioso E tá um negócio grande Tá ficando mais acirrada A luta entre a glass E o protagonista E aí Para Cortou no meio Basicamente jogaram Um balde de água fria Ou de álcool Frio na verdade É literal esse negócio Nesse aqui Porque jogam realmente Álcool em cima deles É É curioso Essa parte de pensar Fiquei rindo sozinho depois Mas de qualquer forma Foi meio anticlimática a luta Fiquei inspirada Era uma luta grandiosa E tal Igual foi aquela luta Anterior Do arco anterior Eu já tinha avisado Que esse arco Não ia ter Um final tão impactante Assim Só que Aí que vem a parte curiosa Eles pegaram e alteraram O final Ficou muito Muito Dezenas de vezes Superior Ao final do volume 5 Da web novel E da light novel Também Por quê? Porque no volume 5 Tem essa garota aí Não tem um arcozinho dela? Foi minúsculo ali No caso no mangá Você vai notar que demora muito mais Tem dois capítulos focados nisso Não tem ação nenhuma É um negócio mais de dramão mesmo Agora até bobinha também Bom, é no anime Só que tem todo um drama dela Explica aquela história dela Em detalhes e tal Até ela aí tentar se matar Tem um longo caminho até aí Aí não Aí pularam todo o drama dela Ela tenta se matar lá Aí ela conta o que aconteceu e tal O protagonista pega ela E pronto Ele não vai confrontar o outro herói O do arco lá Aí ele mesmo admite Que ele jogou ela fora e tal Não queria mais ficar com ela Ele também discute com os outros heróis Tem uma confusão ali No caso pularam tudo isso E só foram pro final O resultado final Aquela mulher entra pro grupo do novo filme Honestamente eu não gosto dessa parte Aquele arco lá daquela mulher Eu acho chato Então pularam isso Eu não importei Deve ter gente que se importou e tal Preferia que ficasse Ela também tem uma mania Ela adora andar em disfarces O grupo dela na verdade Meio que fazendo bullying com ela Obrigou ela A ficar disfarçada lá Quando ela tá com eles Ela fica geralmente nesse disfarce aí De bichinho e tal É meio É meio maluco Mas ela gostou No fim das contas Ela gostou do bullying lá E até pediu uma roupa lá Pro No Fumi Pra ficar com uma roupa lá Estranha Aí ele deu essa roupa de pinguim pra ela No mangá tem isso Mas aí depois ela tira Ela acaba tirando de qualquer forma Mas ela adora roupinhas lá Ela tem fetiche por isso Mas é aquelas roupinhas Mas era meio que bullying O propósito original da coisa toda É Eu falei Esse arco não é bom Eu fiquei feliz de pularem Essa parte dela Resumirem pra caramba E só darem o resultado final Ela entrou pro grupo No Fumi Pronto E depois disso Aí que vem a parte realmente Que não é do volume 5 Essa parte era do volume 5 ainda A gente tá adaptando o volume 5 Esse clímax aí Também é do volume 5 Esse clímax Que não era lá bem Um grande clímax Vale dizer Mas de qualquer forma Por que terminar essa parte Eu fiquei na dúvida Eu não consegui entender Não era melhor terminar antes Porque tinha um final muito mais climático E aí depois da resolução Daquele negócio da vingança lá Suava um negócio mais impactante realmente Uma finalização de história Muito mais interessante comparada a essa Só que aí vem isso Isso não existe na Lighting Love Quer dizer, existe Só que acontece muito mais à frente na história O No Fumi Ganhou uma terra pra ele governar Então por que deram isso antes? Basicamente porque soa mais conclusivo Dá um fechamento muito melhor pra ele Deram um bando de coisa Que não tem pra ele No original vale dizer Aquela reflexão dele também Sobre voltar pra casa Ele desiste disso Não tá mais pensando sobre isso Ele queria ficar lá até Vai ficar ajudando eles e tal Ele não disse que vai dar um jeito de ficar lá Mas claramente Ele perdeu essa motivação louca que ele tinha E voltar pra casa A prova disso É que ele quis uma terra pra ele governar lá Quer investir Naquele local lá Quer criar um lar pra ele No caso ele sendo o Lorde Do lar dele E é muito legal ele ter pego as terras Do povo da Raftalia pra isso E bom, esse final como eu falei É todo original Eles pegaram uma coisa bem adiantada Inclusive isso Nem existe Essa terra da Raftalia Isso ele realmente pega mais à frente na história Só que muito mais à frente Eu nem sei se numa segunda temporada Eles chegariam nessa parte Mas realmente Dá uma finalização Dez mil vezes melhor Porque esse arco Do volume 5 Eu não consegui entender Como é que eles vão fechar aqui O final desse negócio É totalmente aberto O final desse volume 5 Não fecha nada E aí eles pegaram Inventaram um final Pra fechar o bagulho todo Aí realmente Ah, agora tá explicado Inclusive isso É totalmente inventado Mas isso nem tem Eu pelo menos não lembro De nenhuma parte Da Light Novel Web Novel Com essa cena aí Essa cena aí é mais pra Olha, os fãs devem ter adorado Porque você começa Putz, vocês se beijaram Vocês se beijaram só que Se beijaram mesmo? Você não sabe Não tem como ter certeza A gente pode ter se abraçado ali Pra mim parece um abraço inicialmente Só que olhando daquele ângulo Parece um beijo Sim, é sacanagem Na verdade é um agrado É um fanservice Descarado Não tem aquele negócio que a gente pede Pô, acabou a história Eu queria que fosse a Fizinha Então é um negócio um pouquinho mais completinho Tá aí Deram um negócio um pouquinho mais completinho Não é o final da história Deixam claro que continua a história Mas ainda assim Deram um fechamento Pra essa primeira temporada Muito melhor Do que seria Se seguissem certinho A Light Novo Não vou reclamar Deve ter gente furiosa Aí, pô Não se quer no mangá E tá totalmente diferente No mangá Sim No mangá terminaria totalmente aberto Se seguissem o mangá Essa parte aí Terminaria logo depois Do protagonista conseguir Essa garota pro grupo Entrou pro grupo dele E acabaria mais ou menos aí Só que ao invés disso Puxaram um negócio Que é muito mais à frente Na Light Novel E emendaram isso Com um bando de outras coisas Um desenvolvimento Pra aquele negócio do protagonista lá Ele decidindo ficar lá ou não A Rafa tá nervosa com isso Há muito tempo Esse negócio dele dizer Que iria voltar pra casa Era um negócio que continuaria Por muito tempo Mas ali não Ali fecham Esse ponto Volta nisso E o protagonista decide Que vai ficar por ali mesmo Não liga mais nesse negócio De voltar pra casa dele Ele tá começando a ficar feliz De verdade naquele lugar Ele não vai Abandonar ela E aí pronto Tem aquele momento emocional Dos dois ali Na verdade O melhor arco Um dos melhores arcos Na verdade É aquele primeiro arco Eu gosto bastante dele O primeiro arco Eu digo aqueles Dos 4 ou 5 primeiros episódios Onde foca bastante Na relação O protagonista da Raftali Eu acho muito bonito O fechamento dele Tanto no anime Quanto no mangá No original também É bem legal É o arco que me conquistou E me fez continuar Vendo a história da obra E é muito legal que fechem Focando nos dois de novo O drama da Raftali É lá que não quer Ficar longe do protagonista E ele resolvendo isso Chegando a uma conclusão Quanto a isso E tem esse facercizinho aí também Que você não sai No original Porque você não sabe Se beijou ou não Então tem como provar Que beijou E ao mesmo tempo Você pode imaginar Não, beijou assim Eu acredito que beijou E pronto Fica nisso Não tem uma prova Terei que mostrar os lábios deles Pegar de lado o ângulo E mostrar os lábios juntos É a única forma De provar que estavam se beijando De verdade Mas você pode imaginar O que quiser E deixar aquele final meio Olha, pensa o que você quiser Tem gente pra argumentar Que é impossível Porque o protagonista Ainda via a Raftali Como uma criança e tal Uma garota que ele tava cuidando Uma filha dele Olha, de fato Precisaria de um arco inteiro Eu creio Pro protagonista começar A ver a Raftali Como mulher desenvolvendo isso Mas ainda assim Nada impede a Raftali De beijar ele ali Só que se ela tivesse beijado ele A reação dele Não seria meio diferente Seria tão natural Calma assim É uma coisa se pensar Eu pelo menos fiquei pensando Não tem resposta certa Mas você pode estar pensando Pô, Marco Ele deu uma curadinha Dá pra ver Se você aproximar Dá pra ver que ele corou de leve Sim, mas pode ser pelo abraço Ele ficou meio sem graça Dá por estar se abraçando O beijo Eu creio que teria uma reação maior Mas e os tipos dois Então eu gosto de pensar Que aquilo foi um beijo mesmo E ninguém pode me impedir De achar isso Ninguém pode provar o contrário Isso que é interessante também Isso é divertido até Então quer imaginar Que eles se beijaram Imagine Não gostou da ideia Então não quer imaginar isso Não imagine Finge que eles não se beijaram Foi só um abraço Pego de um ângulo Muito sacana lá Que eles basicamente Fizeram um fanservice Pros fãs E é basicamente isso Finaliza a história assim Com aquela end A primeira end Eu acho muito bonita E vai passando o tempo ali Mostrando várias pessoas E tudo mais Mostrando cada um Seguindo com as suas vidas Pra ficar melhor Só se essa coisa Tivesse presa ou morta Porque ela tá livre aí Pra aprontar mais besteira no futuro As ondas continuam então A batalha deles Não acabou Mas ainda assim Dá uma sensação de fechamento Muito legal Eu pelo menos Gosto muito disso Tudo bem que um ganchinho Seria ótimo Com um anúncio Segunda temporada Seria bom Seria Mas não tem garantia Que vai ter uma nova temporada Eles não tem talvez ainda Então se não tiver Pelo menos a gente tem um anime agora Com um final relativamente fechado Que continua a história Você pode continuar no mangá e tal Ou então ir pro Light Novel Mas ainda assim O anime se fecha Muito bem Ali você fica satisfeito Com o que viu Enquanto eu não fiquei muito satisfeito Com o clímax de batalha Aquele clímax do arco anterior Foi muito melhor Com até a igreja e tal Ainda assim O finalzinho Que eles inventaram ali Misturaram com coisas Que tem na Light Novel mesmo Só que mais a frente Com outras coisas Meio inventadas E isso eu achei bem legal Deu uma sensação muito agradável Acabou assim Foi melhor do que eu esperava Pensei que ia ver um final aberto Uma coisa parecida Mas não Era um finalzinho bem bacana ali De qualquer forma Basicamente isso Vai ter nova temporada É a grande pergunta de muita gente Eu não sei Não tem como afirmar com certeza O produtor inicialmente No anime Parecia muito feliz Com a repercussão Principalmente na China Mas isso não garante Que vai ter nova temporada Só aumenta as chances De ter nova temporada Fez sucesso Também muito sucesso No Crunchyroll Que bancou boa parte da produção Então ele pode tentar correr atrás De uma nova temporada também Mas não é garantido Eu recomendaria Quem não acessa o blog Dá uma olhada lá diariamente Porque vai ter um evento No Crunchyroll Mais a frente agora Provavelmente em setembro Vai ter um evento Lá onde eles chamaram Já anunciaram Que chamaram toda a staff De Shield Hero Então será que vai ter um anúncio Chamaram o produtor Diretor Todo mundo pra lá Será que rola um anúncio Segunda temporada Nesse evento aí Tem chance disso Então fiquem de olho aí Se não rolar um anúncio Nesse evento Aí a chance cai um pouco Mas tem grande chance De rolar algum anúncio Porque parece Que o anime ficou bem popular E a grande pergunta O anime valeu a pena? Olha o anime não é perfeito O diretor principalmente Não se dá bem com a ação O diretor especializado em ação Sairia muito melhor Em várias partes A trilha sonora tem alguns problemas A história às vezes Fica muito bobinha Que desanimou muita gente Em certas partes Então tem altos e baixos Mas tem vários momentos Muito emocionantes também Principalmente Focando na Raftalia E tem vários momentos Engraçados Divertidos Batalhas Que são memoráveis Felizmente Mesmo o diretor Não ajudando em todas elas Então sim Foi um anime que eu gostei Principalmente Como se fechou muito bem Ao final desse episódio E se eu não esperava Um finalzinho tão completinho E deixasse com sorrisão na cara Pô que legal Finalizaram tão bem a história Eu fiquei muito feliz lá Bem mais do que eu esperava Que eu iria ficar com esse final Então sim Se você gosta de aventura Eu acho que vale a pena Dar uma olhada nesse anime Ele não é perfeito Mas tem vários momentos Muito legais E se encerra Muito bem E é basicamente isso Fico por aqui Se gostaram do vídeo Dêem o like Compartilhem Se inscrevam no canal Quem não se inscreveu ainda Apoie o canal quem puder Vire membro Você ganha vídeos e suas lives exclusivas E todos os vídeos do canal Adiantados Além de impressões semanais Exclusivas Onde eu comento tudo Que eu estou assistindo na temporada E se você quiser Mais vantagens ainda Agora tem vários níveis de membro E eu fico por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto